Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia Hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que também veio pelo YouTube Uma pergunta bem legal que eu vou falar muito pra vocês que tem filhotes Ou tão começando essa jornada com vocês aí de cachorro pela primeira vez De repente estão com o primeiro cachorro, não tem tanta experiência Acho que essa pergunta da Vivian vai caber pra muitos de vocês, vamos lá A pergunta é o seguinte, Raquel tudo bem? Adotei uma cachorrinha sem raça definida Ela veio pra nossa casa com 26 dias porque a mãe já não amamentava mais E os donos já estavam doando todos os filhotes Hoje ela tem 3 meses, minha casa não é grande, ela aprendeu a fazer xixi e cocô somente no quintal E raramente acaba fazendo xixi dentro de casa Ela obedece os comandos de sentar, dar a pata, deitar e rolar E o quintal é o espaço dela, tem uma porta do quintal pra cozinha A maior parte do tempo ela fica somente no quintal com a porta fechada E quando abre durante o dia pra colocar comida, água, brincar e deixar ela andar um pouco em casa Ela já vem pulando em mim Agora eu tô deixando mais um tempo com a casa aberta pra ela Pra ver se ela se acostuma e fica menos agitada Quando eu tô fazendo minhas coisas ela fica na dela, andando, cheirando Pega um brinquedo e fica mordendo E algumas vezes vem chamar minha atenção pulando ou mordendo meu pé Quando ignoro ela para e vai ficar na dela mais um tempo O problema todo é que quando eu sento no sofá Como ela consegue subir em cima do sofá Se eu sento ela vem pra cima brincando, mordendo, sobe nas minhas costas Tenta morder meu cabelo, orelha, etc Ela morde meio forte, mas dá pra perceber que tá tentando brincar Quando eu e meu marido sentamos no sofá ela não fica quieta de jeito nenhum Se ficar por dois segundos e volta essa bagunça Não deixa a gente assistir nada E por isso nessas situações acabamos tendo que deixar ela no quintal Onde fica a casinha dela pra gente conseguir relaxar um pouco Ela não obedece o comando de descer do sofá Se desce, sobe logo em seguida Se a gente senta no sofá só piora e ela fica doida pra brincar Como posso resolver isso e mostrar pra ela que o sofá é pra relaxar? E outra coisa Nós nem queríamos que ela ficasse no sofá com a gente Observação, por ela ter vindo pra casa com 26 dias Temo que ela não tenha tido uma relação Temo que ela não tenha tido muita relação com a mãe Cheguei até a pensar que ela acha que somos iguais a ela Já cresceu, já que ela cresceu na nossa casa Vivian querida, obrigadíssimo pela sua pergunta Eu acho que essa é uma pergunta que vai ser super, hiper, ultra relevante Pra vocês que estão começando a vida com cães, tá? E eu vou pegar o exemplo da Vivian Vivian, eu respondi pra você E eu acho que essa resposta vai servir pra muitos de vocês Qual que é o quadro super claro aqui, tá? Independente do tamanho da casa que vocês moram Agora, e do seu caso aí, né Vivian Independente se a sua casa é grande ou pequena Se você tem uma área externa ou não O que tá acontecendo com você agora é Você não tá, você não entendeu ainda o processo de educação Quando a gente fala de educação e treinamento de cachorro E condicionamento com espaço Tudo é condicionamento, tudo é treinamento, né? Quando você traz o filhote super novo Principalmente no seu caso, que é até precoce 26 dias, é muito, muito ultra cedo, né? Provavelmente você deve ter passado um período com ela mais próxima de você Ou dando um pouco mais de atenção, alimentação Ou deveria ter sido assim, na verdade, né? Porque 26 dias é muito jovem Independente disso, o que acabou acontecendo? Eu não sei se você chegou a ter alguma orientação profissional Ou se você pegou alguma referência em algum lugar Mas agora a expectativa que você tá tendo Ela não é real e eu vou te explicar por quê Porque você não tá dedicando tempo Pra ensinar essa cachorra a ficar calma na presença de vocês Só deixar ela na área do quintal Não vai ser a sua solução, tá? E eu digo isso porque eu acho que muita gente incorre nesse erro O cachorro é agitado demais Você não consegue incorporar ele no seu dia a dia Porque você não sabe o que fazer nesse processo Ou seja, você não sabe quais são os passos da direção Que você tem que dar Logo, você isola o cachorro numa outra área Considerando que ela tem 3 meses Ela ainda é super nova Deixar um cachorro de 3 meses lá fora Só vai dar oportunidade pra ela errar cada vez mais, tá? Então, o que você precisa fazer na prática? Eu acho que o seu caso é um caso típico Que seria super legal se você tivesse ajuda profissional Principalmente pra te mostrar Os primeiros passos do cachorro Da convivência com o cachorro dentro de casa Hoje você tá esperando que o seu cachorro seja O seu filhote, na verdade, de 3 meses Que ele é super jovem Fique calmo na presença de vocês Quando vocês estão assistindo televisão Aí volte alguns passinhos pra trás E se pergunte O que eu fiz até agora Pra ensinar pra ela Que o que a gente quer É que ela relaxe na sala E eu falo isso na prática O que você já colocou em prática Como que você induziu Um comportamento E você criou pra ela Uma associação de que estar no chão Ou deitada na caminha dela Enquanto vocês assistem televisão é bom E subir no sofá E morder vocês E encher o saco de vocês É ruim Como é que você criou isso? E o que você quer que aconteça? Sempre lembre assim Eu falo bastante aqui pra vocês no canal Sobre prevenção E principalmente quando a gente tem filhotes É importante você dedicar bastante tempo Pra treinar o que você quer Muita repetição Pouca liberdade sem supervisão E quando eu falo de liberdade sem supervisão Não é exatamente o que você tá fazendo Que eu acho que muita gente confunde com isso Ah, o cachorro tá aqui Eu vou pôr ele lá fora Não, lá fora ele está livre também Você tá usando os dois extremos Você tá com ela lá fora solta Sem ninguém Ou ela dentro da sua casa solta também Você tem que começar a introduzir a sua casa como? Comece a fazer a introdução de guia É muito importante ela entender Direção A guia é uma ferramenta de direção Eu quero que ela esteja dentro da sua casa Sob sua supervisão e sob sua direção Não só porque você tá esperando um erro acontecer Pra você corrigir Mas porque você vai ensaiar o que você realmente quer Você falou aqui que ela sabe algumas coisas Como sentar, dar a pata, deitar e rolar Ok, isso são comandos imediatos São coisas de curtíssima duração Você senta, você deita Ok, por quanto tempo você deita? Deitar e rolar são brincadeiras Que você pode fazer com o seu cachorro a nível de engajamento Mas considerando que ela é novinha Por quanto tempo você consegue deixar ela deitada no ambiente? E olha, cachorro de três meses tende a dormir bastante A pergunta é o que você faz com ele Pelo que me parece da sua pergunta, Vivian, você tá um pouco perdida ainda Porque você não tá sabendo como dar essa direção E são esses os típicos casos que eu acho que é muito legal Você chamar ajuda profissional pra que alguém possa sentar com você E te mostrar esse passo a passo Eu tenho um vídeo bem legal Que eu acho que valeria a pena você assistir Que chama Filhote, uma reflexão detalhada Eu falo bastante detalhes sobre essa questão da adaptação de um novo filhote em casa Principalmente pras pessoas que são donos novos de cães Ou talvez as pessoas que não saibam Ou não tenham tanta experiência assim Em criar um cachorro do zero, tá? Existe um risco muito grande no que você tá fazendo Que é você tá esperando que um cachorro de três meses se vire sozinho lá fora E não é o ideal isso, tá? E ela tá numa fase onde ela realmente precisa que alguém comece a mostrar pra ela Como a vida doméstica funciona Essa é a fase que talvez demande mais pra todos vocês Que é onde você tem que trazer o seu filhote Usar bastante a guia Fazer várias repetições de vários exercícios Usar de preferência a comida do dia pra trabalhar a duração Essa é a fase que você vai inserir o que você quer E corrigir o que você não quer de forma leve Mas muitas e muitas e muitas repetições, tá? Seria muito legal se você incorporasse a caixa de transporte no seu dia a dia Aí você vai falar Ah, mas ela tem um espaço lá fora Não importa, filhote precisa desse momento de sossego A grande reclamação que você fez E a pergunta final que você fez É como é que eu faço pra ela entender que ela precisa relaxar E não é só enquanto você senta no sofá É em qualquer situação na sua presença Lembre O fato dela ficar mais tempo fora de casa sozinha Do que dentro com vocês Faz de vocês o evento Então quanto menos ela participa da vida interior da casa de vocês Mais excitada ela vai ficar toda vez que ela tiver que entrar A pergunta é como é que você equilibra isso Você tem que dividir o dia da vida do seu filhote Ele tem que participar das coisas com você Com mais calma Você tem que participar literalmente do convívio dele Todos os dias Pra todos os dias ele aprender a respeitar as regras Cachorro como a gente É um É um bicho de hábito Então ele tem que praticar aquilo várias vezes Pra ele poder entender o que é certo e o que é errado O que Você na verdade A situação do sofá em particular Que você chamou a atenção Ela é uma consequência De um gap de orientação Que tá existindo aí Tá Você escolheu pegar um filhotinho Essa fase a gente tem que participar muito Mas muito mais Inclusive do que a vida de um cachorro adulto Considere que ela não sabe nada Eu fico um pouco preocupada Porque ela tem 3 meses Ela é muito jovem Pra tá numa área externa sozinha Tá Isso pode ser perigoso pra ela Ela pode comer alguma coisa errada Engolir alguma coisa que não faz bem pra ela Ela tá numa fase ainda de De construir o sistema imunológico dela E ela deveria tá Mais dentro de casa do que fora Pode ser que ela seja uma cachorrinha um pouquinho maior Eu não sei Mas a verdade é assim Onde a caixa de transporte entraria pra você Pra esses intervalos Onde ela vai descansar Nessa fase Eles dormem bastante Era muito mais interessante Você ter a caixa de transporte dentro de casa Pra ela Pra ela ter os períodos dela de descanso E quando ela sair Você usar a área externa da sua casa Por menor que seja Justamente pra você Fazer brincadeiras Começar alguns mini treinos Começar a introduzir a ideia de duração Nos exercícios pra ela Usar a alimentação dela do dia Justamente pra você Pra ela começar a criar essa conexão Um pouco melhor com você Principalmente porque ela saiu De perto da mãe muito cedo Ela talvez perdeu a oportunidade De aprender algumas lições E você vai ter que Trabalhar um pouco mais Talvez nisso Pra fazer ela entender Como que essa Que essa relação dela Com a figura hierárquica De liderança Vai acontecer com vocês Tá Então Eu sinto às vezes Pelo tom das perguntas Quando as pessoas Têm mais experiência ou não Eu agradeço demais Você ter mandado essa pergunta Porque eu acho que esse caso É um caso típico Muita gente passa por isso Às vezes a gente não sabe Como lidar com essa excitação extrema Essa agitação do filhote A gente acaba isolando Eu inclusive atendi essa semana O caso do Bolo Que é um caso muito parecido com o seu A diferença é que ele tá Num apartamento E não numa casa Mas é um caso De um cachorro super agitado também E na nossa primeira sessão Foi muito legal ver a evolução dele Quando esses cachorros Realmente precisam de direção É pôr a guia no cachorro E começar a trabalhar com ele Eu acho que essa é a parte importante Pra gente lembrar Não basta a gente trazer um cachorro Pra casa E esperar que ele Cachorros aprendem muito rápido Mas eles precisam Dar fase de aprendizado Eles precisam Que você dedique tempo Pra ele Foque nele E trabalhe no que você quer Seja relaxar na sala E foi exatamente isso Que eu fiz com o Bolo Foi até curioso Ter me dado essa pergunta É que ele tá um pouco Um pouquinho mais velho Já que a sua Mas é o cachorro Relaxar dentro de casa É respeitar os espaços É você começar a trabalhar As coisas que são importantes Como condução na guia E eu falo demais aqui Eu faço sempre essa pergunta O que o seu cachorro faz Dentro de casa O que o seu cachorro faz Quando você tá ocupado Com outras coisas Seja assistindo televisão Sentado no sofá Seja cozinhando Ou fazendo qualquer outra coisa Esse momento Vai ser o momento Que você vai colher os frutos Do que você plantou Em sessões contínuas De treinamento Ou seja Seja 15, 20 minutos 2, 3, 4 vezes por dia Que você vai trabalhar A duração com o seu cachorro Seja como você vai Dividir o tempo Onde o seu cachorro Vai se permitir Se agitar um pouco mais Seja numa brincadeira Ou em alguma outra coisa E depois você trazer Esse cachorro de volta Para o relaxamento Enfim Os momentos que a gente Usufrui Da nossa calma Tranquilidade Sossego dentro de casa É o nosso prêmio Pelo que a gente já fez Pelo que a gente já ensinou Para o nosso cachorro E cachorro é hábito diário Então enfim Se você está nessa situação Que ela vem para a sala Ela sobe em cima de vocês Comece a introduzir para ela A ideia de estar na sala Antes de você sentar Assistir um filme Com seu marido Pegue ela Introduza a guia primeiro Então passo número 1 Introdução da guia Colocar a guia no pescoço Tira a guia do pescoço Use a comida do dia Para parear isso Pois a guia no pescoço Um grãozinho de ração Tira a guia do pescoço Mais um grãozinho de ração Isso ficou claro? Maravilha Vamos andar dentro de casa Com a guia Maravilha Vamos sentar e deitar Com a guia Maravilha Vamos deitar por um período De 5 minutos Nessa mesma posição Com a guia Então o que você vai fazer? Deitou Continuou deitada Um grãozinho de ração Conta até 10 Mais um grãozinho de ração Dá uma volta ao redor dela Mais um grãozinho de ração Essas coisas que eu acabei de falar São mega simples Mas elas precisam De muita repetição Então o que você vai precisar fazer? Dedicar tempo Esse é o famoso treinamento ativo Para você ser humano É você que tem que ficar em pé Guiando Reposicionando o cachorro Redirecionando Pagando Marcando Voltando E criando intervalos Para ela relaxar Não sei o porte dela O tamanho Se você quiser me fale Depois Mas seria importante Eu considero muito A caixa de transporte Eu acho que ela ajuda bastante Ela cria um espaço ideal Para o cachorro relaxar Em meio ao dia E pode ser No caso dela Agora durante o dia Ela vai ter bons intervalos Que você pode deixar ela relaxar ali Porque quanto mais tempo Ela ficar sozinha lá fora Mais independente Ela vai ficar E mais vulnerável Ela vai ficar ao mesmo tempo também Você pode ter uma série De outros problemas Se você não trouxer ela De verdade Para o convívio de vocês E talvez o que você Precise de verdade Agora é uma ajuda presencial Vale muito a pena Você aprender a trabalhar isso Com alguém Alguém que possa te mostrar Isso tudo que eu acabei de te falar Na prática Porque não é que eu sou contra Ter cachorros Na área externa da casa Mas você tem que dividir o dia Se você quer um cachorro de verdade Que faça parte da sua vida Ele tem que aprender A saber o que fazer Dentro da sua casa Quando ele entrar na sua casa E ele só vai aprender isso Se você pôr isso em prática Todo dia Então é ótimo Que você tenha uma área externa Mas se você quiser Realmente viver com essa cachorra Você vai ter que dedicar tempo Para ensinar ela O que fazer dentro de casa E isso requer práticas diárias Eu te dei alguns exemplos aqui Que podem parecer simples Mas vão te dar bastante trabalho Veja os meus vídeos Que eu falo bastante Sobre exercício do place Ela tem 3 meses Exercício do place Nada mais é do que ela deitar E ficar deitada num lugar Para um período mais longo Seja numa caminha Num tapetinho Numa toalhinha Onde você quiser Ela tem 3 meses O grau de atenção dela Vai ser um pouco menor Ela talvez não te dê A mesma duração Que um cachorro mais velho Mas você já pode começar A inserir essa ideia Você pode trabalhar as coisas Que ela gosta nesse espaço Se ela gosta de morder alguma coisa Você oferece ali Lembre de dominar os recursos Quando eu falo de dominar os recursos É brinquedo e comida Essas coisas tem que vir de você Para que você tenha essa moeda de troca E trabalhar isso com esse cachorro Principalmente nos próximos 6 a 8 meses Da vida dela Essa fase é tão importante Para a gente começar a colocar o cachorro No caminho certo Para que quando você chegue num momento Onde você realmente precisa intervir Você tenha essa vantagem Porque você já trabalhou com ela Mais tempo Às vezes a gente espera demais O cachorro errar só para corrigir Só que se a gente não é presente todo dia Nossa intervenção não faz diferença Enfim É como eu te falei Eu acho que o seu caso Seria um caso típico Onde a ajuda presencial Valeria demais para você Se você estiver confusa Dê uma olhada nos meus vídeos Na prática Eu faço bastante De vez em quando eu tento Fazer o máximo que eu posso Alguns vídeos na prática Com os cachorros que eu atendo Para você entender Eu falo muito disso De agitação Talvez sejam os casos Que eu mais atenda São casos de cachorros Que são super agitados Dentro de casa E normalmente O que a gente treina o cachorro É para ele não fazer nada Para ele parar Deitar e relaxar E aprender a lidar Com os estímulos ao redor dele Essa talvez é uma das grandes reclamações Da maioria das pessoas Que tem cachorro hoje em dia Então vai ser um bom capítulo Para você começar E se você tiver interesse Em ajuda presencial Procure sim Busque um profissional legal Se você quiser me ajuda Me avise Mas é interessante você E ver isso na prática Até para você entender Como que a sua relação Tem que ser com essa cachorra Lembre-se Você não está criando um filhote Você está criando um cachorro Que já já vai ser um cachorro adulto E vai Tende a te desafiar muito mais Então essa é a hora De você criar uma boa fundação Então não espere Comece a trazer ela Para a sua vida de verdade E comece a pôr a mão na massa No sentido de orientação Compre uma guia Comece a trabalhar dentro de casa Todos os dias com ela Tá bom Vivian? Obrigadíssimo Para mandar essa pergunta Como eu falei no início Eu acho que é uma pergunta Super relevante Acontece bastante E normalmente Quando as pessoas Estão mais perdidas Eu sempre acabo indicando Uma ajuda presencial Que eu acho que Esclarece mais Fica mais fácil Para a pessoa ver A coisa toda Visualmente acontecendo Tá bom Mas é isso Se você quiser me fazer Um follow up depois Deixar mais informação aqui Fica à vontade Para deixar Vai ser um prazer Ouvir de você E de todos vocês Que estão assistindo aí Quem tiver dúvida também Deixa aqui nos comentários E a gente se vê em breve No próximo vídeo Beijo enorme Tchau Tchau